Oa P-Day, oa P-Day Benditos os, benditos os, benditos os Oa P-Day, oa P-Day Agora vou cantar a majestade A majestade Sabia Estou vindo agora Pra um lugar todinho meu Quero uma rede Preguiçosa pra deitar Em minha volta Sinfonias de paz Cantando para a majestade Sabia A majestade Sabia Agora a próxima, qual é a outra música? Só Agora Aquela música Que a Fabiola cantou lá O Deus Aquela O Deus Vamos usar aquela música da Fabiola Ok Vamos deixar aquela música Aquela música do Deus Então vamos Você sabe qual é? Que eu não sei não Ahn Esqueci Então Conta a outra do beija-flor Ai que saudade de um beija-flor Não mãe, é aquela música do Deus Tá gravando? É aquela música do Deus É aquela música do Deus Você tá passando muita mão na cabeça É aquela música do Deus Que Terminou o tempo B Terminou? Não, terminou não Terminou não Apareceu o quê? Ai que saudade de um beija-flor Que não sei não Pra longe demais Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Que não sei não Depois voou Pra longe demais Pra longe demais Agora sim Até mais